Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um drink detox, que é perfeito para o verão. A gente vai precisar de fris e amoras, suco de um limão e um sachê de Ritup. Ritup é antioxidante e termogênico e tem um gostinho de romã e gengibre, muito bom. Agora a gente vai amassar bem até a amora soltar todo o suco. E agora, gente, como saber se as amoras soltaram todo o seu suco? É com você, Camila! Quando tiver assim, ó. Bem esmagadinho, tá? Muito obrigada. Agora a gente vai adicionar 350 ml de água com gás. E agora a gente vai precisar de uma esfera de gelo ou quantidade de gelo, que você preferir. Agora a gente vai peneirar todo esse líquido dentro do copinho. Essa receita rende dois drinks. Esse copo aqui a gente já tinha deixado na geladeira com uma esfera de gelo dentro. E a gente vai colocar o restante do nosso drink nele. Pronto! Agora a gente tem dois drinks maravilhosos. Saúde! Eee! Muito bom! Muito bom! Então, se vocês gostaram desse drink, curte, compartilha e se inscreve no canal. Tchau!